Salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui e antes de mais nada não deixa de se inscrever no canal e apertar o botão sininho ali para você sempre receber as atualizações E muita gente me pergunta qual é a melhor DAW, qual é o melhor software de produção existe uma briga eterna entre as pessoas que utilizam Ableton, as pessoas que utilizam FL Studio as pessoas que utilizam o Logic, essa discussão existe e não é de agora se você entrar em fora dos gringos a galera tem essa discussão há muito tempo de qual é a melhor DAW eu vou mostrar a minha opinião aqui, eu comecei a produzir no Logic a minha história na música desde que eu comecei até pouco tempo atrás sempre foi com o Logic e aprendi a gostar muito porque foi o software que eu produzi e foi então que eu resolvi lançar o Top Produtor 3.0 que é a nova versão do meu curso online de produção e eu resolvi fazer essa nova versão no Ableton e passei então a estudar sobre o Ableton, a produzir no Ableton e me familiarizar um pouco mais com eles e a conclusão que eu chego é que eu gostei muito de produzir no Ableton estou gostando muito de produzir tem coisas no Ableton que eu gosto mais do que no Logic tem coisas no Logic que eu gosto mais do que no Ableton eu nunca produzi no FL, nunca produzi no QBase e na verdade existem mais ou menos aí eu consigo lembrar de cabeça eu conheço umas 10 a 15 DAWs diferentes tem Studio One, tem Bitwig, QBase, Reason, Pro Tools, Logic, Ableton tem muitas DAWs e acredite, tem produtores produzindo em todas elas então esse papo de que a qualidade de uma DAW é melhor do que a outra isso aí é bullshit isso aí não existe, existem produtores fodásticos produzindo no FL da mesma maneira como existem produtores tops produzindo no Logic e no Ableton e no tanto faz então galera, se você já está produzindo em uma DAW, em um software específico e você está minimamente familiarizado com esse software continua nele para que você vai ficar perdendo tempo aprendendo outro software só porque o seu amigo produz ou só porque o Asterix produz, sei lá onde o Asterix produz só porque o Alok, não o Alok nem produz só porque o, sei lá cara, o artista que você curte produz naquela DAW besteira ninguém vai saber de onde saiu o seu som ninguém é capaz de descobrir só de ouvir, ah, isso aqui está com cara de Ableton, hein olha esse baixo aqui, está com cara de Ableton não, não existe isso então a melhor DAW é aquela que você tem maior familiaridade que você está mais tranquilo agora, tem uma coisa também a ser considerada quando você já está há muito tempo produzindo numa DAW, que nem eu estava, sei lá há uns oito anos produzindo no Logic e eu já comecei no Logic 9, fui para o Logic 10, já deu uma diferença mas eu estou plenamente acostumado com o Logic eu acho que se colocar um tapa-olho aqui eu consigo fazer uma track lá no Logic de tão acostumado que eu estou quando eu parto para uma DAW nova é tudo novo e essa dificuldade de não saber de não ter os atalhos para fazer as coisas isso acaba aguçando a criatividade porque lembra, eu já falei aqui no canal a criatividade, ela é dependente de desafio quando a gente tem desafio, a gente aumenta a criatividade então produzindo uma DAW nova é interessante por causa disso você acaba tendo um nível de desafio maior e isso acaba aguçando a sua criatividade mas tudo bem que a minha resposta, o meu vídeo não foi tão conclusivo assim qual é a melhor DAW, porque não existe a melhor DAW agora, se você está começando, se você ainda não ou se você já está produzindo e quer a minha recomendação é o seguinte se você usa Mac, eu gosto muito do Logic eu sou suspeita máxima para falar sobre o Logic porque eu curto muito, eu acho o Logic muito foda agora, o Ableton tem as suas vantagens, por quê? primeiro, que para produzir música eletrônica ele tem um workflow muito legal ele tem duas telas, a Session View, a Arrangement View e cara, para produzir nele é uma coisa muito mais rápida você aperta Command D, o bagulho já duplica tudo e a música já fica pronta mas ele é feio a minha opinião é essa o Ableton é feio, é pequeno os plugins embaixo, eu acho muito ruim o Logic dá um pau nisso no Ableton eu acho que nisso ele é muito zoado a interface dele é muito feia muito embora eu utilize o Ableton 9 e não o 10 então eu realmente não curto a interface do Ableton acho a interface do Logic muito mais legal me dá dor de cabeça ficar olhando para o Ableton mas ele tem um workflow mais interessante do que o do Logic então ele tem as suas vantagens e desvantagens em relação ao Logic e eu imagino que qualquer software possua as suas também agora, o Ableton, ele tem uma coisa 90, sei lá, uns 90% dos produtores de música eletrônica do Brasil utilizam o Ableton 90 não, mas uns 80 e poucos porque eu já fiz essa pesquisa e isso é muito importante, muito relevante porque quando você vai buscar um tutorial você tem já canais em português você tem em inglês muita coisa informações muito acessíveis em relação ao Ableton a comunidade de produtores é muito maior você vai fazer collab, você vai tirar dúvida você vai sentar para produzir com um brother ele já utiliza Ableton, a maioria da galera da música eletrônica do Brasil utiliza Ableton então, esse é um ponto que eu considero extremamente relevante na escolha da sua doll esse seria um fator determinante se você está na dúvida e, ah, comecei no FL mas todo mundo fala que o FL é ruim não, não é, não tem nada a ver se você começou e você está feliz você curte você está se desenvolvendo continua agora, se você não curte tanto falar essa interface aqui, cara não consigo curtir essa interface essa interface é muito zoa considera testar outra doll outra coisa que vai influenciar também para mim, essa coisa da comunidade de artistas de produtores e tutoriais de informação é muito relevante mas também, a gente tem que considerar o preço existem variações grandes aí e, se eu não me engano um dos melhores custos-benefícios é o do Logic talvez 199 dólares rola umas promoções aí o Logic, por incrível que pareça é um dos mais acessíveis o Ableton não é muito barato não mas, considerando que você uma hora ou outra você vai ter que comprar a sua doll porque esse momento vai chegar eu espero que chegue que você vai ficando mais profissional e você quer comprar as coisas e é importante comprar então, o preço também faz certa diferença mas, na fritada dos ovos aqui se você não sabe qual doll utilizar qual software utilizar eu sugiro que você utilize o Ableton por causa do que eu já falei comunidade de artistas muita informação disponível informação gratuita você entra nos canais do YouTube aí tem um monte de coisa e ele tem como desvantagem a interface feia os plugins pequenininhos ali embaixo mas, por outro lado tem um rack legal ali que fica embaixo você olha todos os racks ali, todos os plugins mas é isso aí então, tamo junto e até o próximo vídeo